Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou trazer pra vocês mais um vídeo de quê? De compras de bazar, porque eu não sei fazer mais outra coisa da minha vida a não ser compras em bazar. Sério gente, eu tô muito viciada e a cada vez que eu vou, eu me apaixono mais por isso, porque é muito bom. E eu fiz mais algumas compras ontem, é tipo, tempo real esse vídeo, porém eu não sei quando irei postar, mas comprei num dia, tô gravando no outro. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, mostrando dicas de roupinhas bem legais que vocês encontram no bazar, por um preço ótimo, já deixa seu gostei pra mim, que é muito importante pro YouTube saber que você curte os meus vídeos, se inscreve no canal e me segue em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, porque por lá eu mostro pra vocês todos os looks com as peças que eu garimpo nos bazares. Então, vamos começar. Estar aqui todas as peças que eu comprei dessa vez, e eu amei, sério, amei tudo. Na verdade, tinha mais uma peça, porém, no Vucu Vucu, eu esqueci ela lá, mas eu queria tanto ela, gente, era tão linda. Tô pensando, seriamente, em voltar e buscar ela, porque eu queria muito, era uma peça que eu queria há muito tempo. E aí eu esqueci, eu separei as que eu queria e eu esqueci de pegar ela. Era uma calça. Meu Deus, que tristeza. Mas, enfim, ficou lá, infelizmente. E dessa vez, gente, eu comprei, comprei seis peças por R$20,00, porque uma peça, as peças eram mais, assim, digamos que de qualidade, mais boas, então foram mais caras. Mas então vamos começar. Eu vou colocar um videozinho também pra vocês, com as peças no corpo, pra vocês poderem ver. A primeira peça, e era uma que eu queria há bastante tempo, eu sempre ia nos bazares com o intuito de achar, e eu nunca achava algo que enchesse meus olhos, digamos assim, que é o blazer, gente. Eu tenho um blazer, né? Vocês já viram um basiquinho mesmo, mas eu queria um maior, mais longo. E aí eu achei esse aqui. Minha mãe falou que é de homem. Mas eu não sei, porque eu não sei. A marca é Camelo, nunca vi essa marca, não. Mas esse é um blazer, ó. Ele é bem grandão. Tipo, muito lindo. E ele é um de tecido, sabe? Tecido, tipo, parece napa. Não sei, eu sou ótima para descrever tecidos. Mas ele parece uma napa. E aí aqui, ó, ele tem dois botões na frente. E tem dois bolsos também, ó. E ele é bem estruturado. Tenho aqui umas ombreiras. Ele é bem estruturado, gente. Um tecido bem bom. Sério, tô apaixonada por esse blazer. Eu quero usar muito. E ele é forradinho por dentro, ó. Tem os bolsos aqui por dentro. Também. Então é bem legal. E aí eu já pensei em vários looks para usar com ele. Muito lindo. E se eu não me engano, ele foi 5 reais. Muito lindo, gente. Outra peça que eu gostei muito. E essa foi minha... Uma amiga minha foi comigo. E aí ela achou essa peça e eu adorei. Que é essa saia. Eu nunca fui mocinha, sabe? De gostar de usar saia. Eu não gostava. E agora eu estou gostando muito. E aí a minha amiga achou essa daqui. Que eu achei muito fofa. E deu super certo. Sério. Parece que foi feita para mim. Que ficou certinha no meu corpo. E aí ela tem esses dois botões aqui na frente. E um fecho. Tipo, ela abre aqui inteira, ó. E aí aqui na frente ela abre toda. Nessa corzinha bege, né? Cor de burro quando foge. Mas eu gostei muito dela porque ela ficou bem certinha, bem bonita no corpo. Eu também achei uma preta no estilo da vermelha que eu achei da última vez. Porém. Porém, 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 a preta não serviu. Mas aí eu trouxe essa. Pelo menos essa serviu e eu gostei muito dela. Aí agora vamos para blusas. Que dessa vez eu garimpei algumas blusas. A primeira é essa daqui que eu achei muito linda. E eu estou, assim, muito mais, tipo, muito apaixonada por vermelho. Vermelho, preto, branco, rosé e cinza. São as minhas cores. E esses nudezinhos assim, essas corzinhas de burro quando foge. Gosto. E aí eu achei essa aqui que é uma camisa. Tipo, uma camisa social. É uma camisa social. Não sei se é social. Porque ela é mais curtinha aqui. E ela é desse paninho bem levinho. E as mangas delas são mais largas, assim. Amei, gente. Ai, ela vai ficar linda com... Não está dando para ver direito, mas vocês vão ver no corpo. Vai ficar linda com calça jeans. Mano, uma calça jeans bem azul, bem escura. Um salto, um tênis. Vai ficar maravilhoso. E eu amei essa blusa. E eu estou muito nessa vibe. Laranja, vermelho. Estou amando. Aí, achei essa daqui que é bem... Bem basiquinha. Bem na vibe da que eu achei no último vídeo de comprinhas. Vou deixar o link aqui para vocês que não assistiram. Que é essa aqui, ó. Bem basiquinha para usar no dia a dia. Mas eu achei ela uma gracinha, gente. Ela tem esses babadinhos aqui na frente. Nessa corzinha de bege, meio caramelo, não sei. De alcinha. Eu geralmente não uso peças de alcinha. Mas eu gostei muito dessa. E eu achei muito fofa. Ficou uma gracinha no corpo. Aí, aqui do lado, ela tem uma fendazinha, ó. E ela tem, tipo, babados na barra. Achei muito linda. Ficou bem fofa. E a marca dessa... Gente, eu adoro olhar a marca das roupas. Chacra. Chacra. Não sei. Nunca nem vi essa marca. Mas gostei muito dessa blusinha para usar no dia a dia. Dá para sair mesmo, dá. Achei muito fofa. Aí, eu garimpei essa. Que... Assim. Eu não sei. Porque eu geralmente... Eu não gosto muito de tomar a Kikaia. Não me sinto confortável com nada de tomar a Kikaia. Porém, eu achei essa blusa. E eu pensei... Eu preciso levar essa blusa. E ela é a Tamara Kikaia. E é de veludo, gente. Então, é um tipo um veludo. E ela é a Tamara Kikaia. Tem esse decote aqui, ó. Meio... Vê, sei lá. Mas agora que eu pensei. Eu posso ver se minha mãe consegue colocar uma alcinha nela, né? Para não ficar tão... Sei lá. Mas ela parece um corpete, tá vendo? Tomara que caia a vermelha de veludo. Ela tem um fecho aqui atrás. E eu achei muito linda. E aí, como eu não uso muito pelado, eu posso usar com uma jaqueta por cima, com um blazer. Acho que fica bem legal. E eu adorei essa blusa. Sério, gente. Ela tá em perfeito estado. Muito, muito boa. E não tem marca. Triste, mas não tem marca. Mas eu gostei muito e vou usar. Sabe? Gostei bastante. E a última peça, mas não menos importante. Eu tava querendo muito ver se eu achava algum body desses bazar. E aí eu achei um. E é da Forever. Mano, eu tenho uma peça da Forever. Olha aqui, ó. É Forever. Forever. Enfim, marca não quer dizer nada. Mas aí eu achei esse body aqui. Nessa cor caramelo. E eu queria bastante um body. E ele tem um decote V. Bem bonito, ó. De manga comprida. Gostei bastante dele. Adorei a cor também. Ficou bem bonito. Com a saia, eu achei que ficou bem legal. Com a saia, eu achei que ficou bem legal. Tá, com calçadinhos também vai ficar bem legal Gostei muito desse body Lindo E é isso, gente Esses foram os meus garimpos dessa vez no bazar Sério, gente Eu vejo um bazar, eu já fico louca E tem um outro que eu quero muito ir Que ele é bem maior E parece que tem muito mais peças E o meu foco agora é o macacão jeans Eu preciso de um macacão jeans Sério mesmo Então esses os meus garimpos dessa vez Eu espero que vocês tenham gostado Vai sair ou já saiu? Acho que já saiu um vídeo De como montar looks Eu montei alguns looks com as peças de bazar Que eu garimpo Eu vou deixar o link aqui no card e aqui embaixo Se ele já tiver saído, tá bom? Então vamos lá conferir Então foram esses os meus garimpos Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado Eu tô amando trazer vídeos Nesse estilo Falando sobre isso Sobre moda que eu amo E como eu falei As sete peças foram vinte reais Tudo Ela podia ter feito assim Um descontinho a mais Mas tudo bem Gostei do preço De uns sete peças Então é isso Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu gostei Se inscrever no canal De me seguir em todas as redes sociais Pra ficar por dentro de tudo E acompanhar todos os looks Que eu vou postar por lá Provavelmente em breve É isso Um beijo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho